Música Ontem teve bola rolando pelo Campeonato Piauense de 2021, no Sub-20. Na rodada dupla, o primeiro jogo foi para o River, que empatou em 0x0 com a Sociedade Esportiva de Picos. Já no jogo principal, Flamengo e Piauí Esporte Clube fizeram um belo jogo de se ver. Mas quem saiu vitorioso mesmo foi a equipe do Piauí Esporte Clube, que venceu por 1x0. Olha o Piauí, Robert Cluson, para fazer... Gol do Piauizão Vibrante! Ora, está aí uma vitória boa da equipe do Piauí Esporte Clube, que agora está bem na tabela de classificação do Campeonato Piauense de 2021. Vamos conferir aqui a classificação. Hoje a classificação é a seguinte, o líder é o Fluminense com 13 pontos, o segundo colocado o River com 11 pontos, o terceiro a equipe do Picos com 10 pontos e na quarta posição o Timon com 9 pontos marcados. Na quinta posição aparece o Flamengo com 8 pontos e o Piauí, que estava longe de ponto alto, estava com apenas 2 pontos, agora tem 5 pontos na tabela de classificação do Campeonato Piauense. Hoje a bola vai rolar para Fluminense e Timon fechando essa rodada. Falando agora de futebol profissional, o time do Autos, que havia anunciado o técnico Paulinho Kobayashi, também havia anunciado que iria contratar um novo lateral esquerdo. Só que ontem mesmo o contrato foi desfeito. Ninguém sabe quem será esse novo lateral esquerdo da equipe do Autos. O certo mesmo é que a diretoria vai providenciar um novo lateral para a equipe do Jacaré e esse novo lateral já deve ser indicação do técnico Paulinho Kobayashi. Já do lado do Ferroviário, adversário da equipe do Autos na próxima sexta-feira, espera por outro time do Autos dentro de campo, uma outra postura diante da equipe cearense, até mesmo porque ele conhece e sabe das qualidades técnicas do Paulinho Kobayashi, que vai estrear na próxima sexta-feira. Jogo marcado para as 20h no estádio Albertão, entre Autos e a equipe do Ferroviário. Vale lembrar, o Autos precisa vencer para continuar sonhando com o G4 do Brasileirão da terceira divisão e até mesmo a sua permanência na terceira divisão do Campeonato Brasileiro da Série C.